Porque a Coreia do Norte liberou hoje o soldado americano Travis King, que entrou ilegalmente no território no mês de julho. Confira com Malu Bacarim. O soldado já deixou a Coreia do Norte e foi recebido na China pelo embaixador dos Estados Unidos em Pequim. Em um comunicado, o conselheiro de segurança nacional americano Jake Sullivan agradeceu a Suécia, que atua como mediadora diplomática de Washington em Pyongyang, e a Pequim pela ajuda na viagem de Travis King. Segundo o Departamento de Estado americano, a libertação não representa um sinal de avanço nas relações com a Coreia do Norte, por se tratar de um caso isolado. Ainda não se sabe o motivo pelo qual King entrou no país. O jovem de 23 anos deveria retornar aos Estados Unidos para enfrentar medidas disciplinares, depois de se envolver em uma briga de bar, entrar em confronto com a polícia e passar um tempo preso na Coreia do Sul. Em vez disso, ele se juntou a um passeio turístico e atravessou a fronteira entre as duas Coreias. Pyongyang afirma que o soldado fugiu para evitar maus tratos e discriminação racial no exército dos Estados Unidos. A libertação aconteceu depois de meses de negociação.